O que é a pistola Marauder? Oi pessoal que acompanha a Saldois Brasil. Muitos já conhecem a pistola Marauder, então vou falar alguns detalhes que a gente fez nela aqui, um pouquinho a coisa. Bom, ela é uma pistola que transforma uma mini carabina, ou uma carabina pequena, leve. Ela é muito leve, então silenciada, ela faz com um baixíssimo ruído, baixíssimo. Trilho de 11 milímetros, eu instalei uma luneta aqui, 4x32. Eu acho que nos agentes para uma luneta maior. Então eu acho que essa aqui é o suficiente para ela. Por quê? Ela tem 700 fps, não é para tiro longo, é para tiro curto. Então não adianta você colocar uma lunetone do tamanho de um monte aqui, que só vai te dar peso. Ela é muito leve essa pistola. Ela tem uma casinha dela de 8 tiros. O que nós estávamos diferente nela aqui? Foi um adaptador de colônia para M4, que você regula de acordo com o seu tamanho de braço. Ficou muito legal. Ficou bom para caramba. Com o qual você pode colocar uma bandoleira e andar várias e várias e várias horas com ela e não cansar. Então está aí um detalhe que a gente fez. Está no site também. Para quem comprar ela, você pode também comprar esses adaptadores. Ela tem a colônia original. Porém, nós fizemos o que nós achamos que fica melhor para você regular e tal. Mas é o gosto do cliente. Se eu gosto dessa pistola, adoro. Adoro. Para a finalidade dela, eu acho que é uma das melhores. É leve. É potência média. Ela tem uma autonomia de tiros legal. Tem vários reviews na internet. Eu acho que vocês podem pesquisar melhor a respeito dela. É boa? Muito boa. Então está aí a nossa opinião sobre a pistola Amaralder. Muito obrigado. E acesse nosso site www.co2brasil.com.br Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.